E tem um motivo especial para ele ter sido escolhido, o representante? Mentalmente, o desequilíbrio mesmo mental, que já existe, existe uma grande falha mental, o surto mental, isso já existe, e também essa ligação de não ter o medo. Então, essa sensibilidade, essa força de não ter o medo, de buscar o perigo, conviver com o perigo e ter aquela adrenalina do perigo, juntou tudo, essa junção, junto também com o desequilíbrio em si, o mental. Então, não é aquele mental centrado, é aquele mental voado, porém, também juntando com o grau espiritual que existe. Mas tudo isso temperado e misturado, juntou a carga negativa. Então, onde tem a ligação, mas não com uma lei espiritual, e sim com a carga negativa. A cara dele é muito boa, né? Ou seja, uma pessoa para magia, para feitiço, não tem como ninguém, maravilhoso. E hoje ainda essa ligação existe, ou ficou no passado? Hoje, bem menos. Certo. Mas com muita força. Você falou que ele tem uma falha, você falou? Mental. Ah, tá. Fisicamente. Isso é fisicamente falando, tá. Beleza. Isso aí eu achei que era possível. Achei. Toninho do Diabo que talvez venha aqui. Espero que sim. Vamos ver. Mas aí a Vandinha vai ter que dar um passo para nós, né? Sim, sim. Você acha que traria muita negatividade, Vandinha? Você acha que a gente deve continuar? Você está falando sério? Estou brincando. Não, é verdade. A gente quer convidar o Toninho. Porque ele é magia. É, tem que depois se limpar, mas ele é magia pura. Ele, para magia, um prato cheio. Mas melhor tratar bem, então. É, quando você vem, você trata ele bem. Não, ele como pessoa, é uma pessoa que vai tratar vocês bem. No lado da espiritualidade, é que ele é muito forte na magia. Muita energia pesada. Tem uma força muito grande para magia. Vamos lá. Então, como se fosse uma profissão. Ele atuando a magia, ele é bom no que faz. Que magia, coisas extremas. Ele como pessoa, ele vai ser super educado com vocês e tratar vocês bem. É que eu fico preocupado. Porque, mesmo assim, eu sou um cara com energia boa. Então, é difícil coisas ruins me atingirem. Não é verdade, Vandinha? Espero que seja. Só que a genética dele... Hã? Eu sou uma pessoa boa. Então, eu tenho uma energia positiva que é difícil coisas ruins chegarem até mim. Isso é verdade. Eu estou torcendo para que seja, mas estou te perguntando. É, verdade. É, né? Certeza? Você está olhando de lado. Verdade. Eu fico preocupado, porque... E a história de vida tem muito sofrimento nesse menino aí. Talvez por isso... Comeu pão que o diabo amassou. Pois é, ele é pai dele, né? Sofreu muito na família. Muito, muito, muito na família. Então, por mais que ele tenha essa força espiritual para magia, para fazer coisa boa ali, né? Ele, o histórico como ser humano, teve muitos sofrimentos. Muito, muito mesmo. Sofreu e comeu pão que o diabo amassou. Mas aí, para ele, não é tão negativo, né? E ele é olho por olho, dente por dente. Ele também só vai fazer mal. Ele é muito justo. Por mais que ele trabalhe no lado da magia, faça magia, ele é uma pessoa muito justa. Não é também aquele que vai fazendo mal para todo mundo, não. Ele é o 8,80, mas de uma forma muito justa. Então, ele não nos ataca nem no espiritual e nem como ninja também. Podemos ficar tranquilos em relação a isso. Em paz. Estrela, ninja. Você não tem essa capacidade, Daniel. Nem é estrela. Não, não. Nada contra. Mas deixa o ninja para o Toninho. Tá? Então, vamos voltar para as perguntas? Vamos, vamos. Vamos voltar para as perguntas, porque esses meninos estão que estão hoje, né? Estamos madurão. Como diria um amigo meu, vocês estão muito imaduros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma